Vai, vai, vai É pra tocar no paredão É o chefezinho na pressão Você me faz de guardanapo Passa a boca e depois do amasso Já quer me jogar, só quer me usar E com caralho, taralho, te jogar na cama Tira a minha roupa, morde meu pescoço Me diz como eu vou dizer, não precisa Vem gostoso Quando tu me chamar Pra dar aquela sentada, concentrada, devagar Tu sabe que eu não nego, pode me ligar Pode me ligar Quando tu me chamar Pra dar aquela sentada, concentrada, devagar Tu sabe que eu não nego, pode me ligar Pode me ligar Só não vicia pra não apaixonar Você me faz de guardanapo Passa a boca e depois do amasso Já quer me jogar, só quer me usar E com caralho, taralho, taralho, me jogar na cama Tira a minha roupa, morde meu pescoço Me diz como eu vou dizer, não precisa Tira a minha roupa, morde meu pescoço Aham, 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 jequezinho na pressão O pipoco nos paredão Vai, vai, vai A saudade tá batendo forte Cada dia aumentando a deflir Não vi meus amigos, não peguei no copo Mas não esqueci de você A vida assim não tá fácil Alando a semana toda Ônibus lotado, trânsito parado O salário atrasou Mas ainda bem que você chegou Oi, sexta-feira Tava esperando por você semana inteira Oi, sexta-feira Dia nacional de conversar a bebedeira Oi, sexta-feira Tava esperando por você semana inteira Oi, sexta-feira Tô conversando hoje só para segunda-feira É o GPzinho na pressão É pra tocar no paredão A saudade tá batendo forte Todo dia aumentando a deflir Não vi meus amigos, não peguei no copo Mas não esqueci de você A vida assim não tá fácil Alando a semana toda Ônibus lotado, trânsito parado O salário atrasou Mas ainda bem que você chegou Oi, sexta-feira Tava esperando por você semana inteira Oi, sexta-feira É dia nacional de conversar a bebedeira Oi, sexta-feira Tava esperando por você semana inteira Oi, sexta-feira Tô conversando hoje só para segunda-feira Tô começando hoje só para segunda-feira É o GPzinho na pressão O pipô dos paredão Vai, vai, vai CGP do piseiro O pipô dos paredão É nome de pódio, tem promoções e eventos Suíga, suíga, suíga Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo, um belo churrascão Sou meu contorno da lancha Cabeça branca então vem aluxar Sou eu quem comando Tu pode abrir o champanhe que nós vamos tomar O som topado aqui na lancha Pesado no grau pra galera dançar Prepara pra dar uma sentada novinha Vem aluxar em alto mar E pode estourar o xandão E agora vamos brindar Preparar o xeracar do meu cartão Vou passar, vai E pode quebrar E pode dançar E pode no chá que o gpezinho que vai pagar E pode dançar Ou pode quebrar E pode no chá que o véi da lancha vai pagar Vai, vai CGP do piseiro O pipô dos paredão É de Valimba acertou mais um, hein Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo, um belo churrascão Sou eu que o dono da lancha Cabeça branca e tô vendo o chá Sou eu que comando tudo Pra dar o champanhe que nós vamos tomar Sou topado aqui na lancha Pesado no grau pra galera dançar Prepara pra dar uma sentada novinha Vem aluxar em alto mar Pode estourar o xandão E agora vamos brindar Preparar o xeracar do meu cartão Eu vou passar, vai E pode quebrar E pode dançar E pode luchar que o GPZ que vai pagar Vai Pode quebrar E pode dançar Ou pode luchar que o galeguinho que vai pagar Vai, galeguinho das entomentas O nome dele é Charles Donk e a marca do jegu É o dono da lancha É o GPZ O pipoco dos paredão Vai chama, chama na pressão É o GPZ Eu falando de amor Pra quem se apegar Se você me disse que não gosta mais de mim Alguém é do preço por esse interesse Que chegou logo ao fim Não sei o que faça É um embaraço É realidade sim A mulher da minha vida Que tanto amei Não gosta mais de mim Apesar disso tudo Eu tô vivendo uma vida de cantor sim Sem você do meu lado O cheiro de defuma E que ainda exala em mim Ainda te peço Que todo carinho Se quiser voltar Eu esqueço de tudo Me abraço e beijo Aí pode me amar Eu me apaixonei De novo por você Um pedaço de mim Que voltou a viver Eu me apaixonei De novo por você Mulher carinhosa Bonita e charmosa É difícil de ter Eu me apaixonei De novo por você Um pedaço de mim Que voltou a viver Eu me apaixonei De novo por você Mulher carinhosa Bonita e gostosa É difícil de ter Pra que se apegar Se você me disse Que não gosta mais de mim Paguei algum preço Por esse interesse Que chegou logo ao fim Não sei o que faço É um emaraço É realidade sim A mulher da minha vida Que tanto amei Não gosta mais de mim Apesar disso tudo Eu tô vivendo Uma vida de cantor sim Sem você do meu lado Cheiro de perfume Que ainda exala em mim Ainda te peço Com todo carinho Se quiser voltar Eu esqueço de tudo Me abraço e beijo Aí pode me amar Eu me apaixonei De novo por você Um pedaço de mim Que voltou a viver Eu me apaixonei De novo por você Mulher carinhosa Bonita e charmosa É difícil de ter Eu me apaixonei De novo por você Um pedaço de mim Que voltou a viver Eu me apaixonei De novo por você Mulher carinhosa Bonita e charmosa É difícil de ter É o GPzinho Falando de amor Esse é o GP do Piseiro Gosta promossas Vem que eu poderia Encontrar um novo amor Vem que eu poderia Tentar te esquecer Mas quem fez o jeito Que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas Diferente Mas na hora cá Só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Em nome de Foxto e São Francisco Alô, Roberinho Tamo junto, hein Bota na pressão Bota na pressão, papai Suí Vem que eu poderia Encontrar um novo amor Vem que eu poderia Tentar te esquecer Mas tu fez do jeito Que meu coração chonou Ele só quer saber de você Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas Diferente Mas na hora cá Só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Eita papai eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Vai na tua joias, bota a piseira, bota a furane Suíga, suíga Aí nos pimentinhos, aloiutão, aloiutão Paredão e de forte Eita papai Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botar a dona na rabada, eu sou a malvada Sequência de botar a dona na rabada, eu sou a malvada Ela só quer, só cada um sentadinho e rebolada Vai ser papapá Opa nessa malvada Ela só quer, só cada um sentadinho e rebolada Vai ser papapá Opa nessa malvada Ela só quer, só cada um sentadinho e rebolada Ela só quer, só cada um sentadinho e rebolada Vai ser papapá Opa nessa malvada Chama, chama, vai Suinha, suinha Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que hoje tem cachorrada Bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só tem socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, opa nessa malvada Ela só tem socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, opa nessa malvada Ela só tem socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 opa, nessa safada Ela só quer, só cada um sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 opa, nessa malvada Chama, chama, vá Piruta, paredão, chama na pressão Paredinho, joia, alô, marrom, pintura Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar, contém-me desprezo Me abandonou, se arrependeu e quer voltar E se conformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ô liga, eu não atenda, lá insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar, contém-me desprezo Me abandonou, se arrependeu e quer voltar E se conformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ô liga, eu não atenda, lá insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip O nome dele é Marcelo da Mica Alô, Gabriel Downloads Vale o Cachezai Mandar de Downloads Tu vai saber notícias minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho de saber notícias minha Ou vai curtir cada stories da minha voltar por cima Vai! Vai! É só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, só pra ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Vai! Vai! Tu vai chorar, vai chorar, tu vai chorar É o jefezinho na pressão O pipoco dos paredão É nome de Costa, promoções e eventos Vai! Vai saber notícias minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp E o que? Eu não vou te dar um gostinho de não ter notícias minha Vai curtir cada stories da minha voltar por cima É só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear É só pra tu me ver feliz, só pra ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Vai! Tu vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Vem, vem! É o jefezinho na pressão Alô, biruta, paredão Desceu! Desceu! Bota a piseiro Bota a pressão É o jefezinho É pra bater no paredão Vai! Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha, viu? Que abre o coração dessa novinha Calma amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai! Vai! Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais aumenta a minha sentada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais aumenta a minha sentada Bota a piseiro Bota a pressão Bota a swing Bota pra tocar no paredão Alô, Matheus, Alô, Matheus, Alô, Matheus Eu descobri Uma chavinha E abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha E abre o coração dessa novinha Eu disse Calma amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor Vai chegar Vai Se liga aí na tela do celular Vai! Vai! Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais aumenta a minha sentada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais aumenta a minha sentada É pra bater no paredão Alô, Thiago, Alô, Paulo, Roberto Para, paredão, Wiggy Bosch Toca que é sucesso O nome dele é Charles Bonk É a marca do Jaguinho Vai e mete o pix que eu fico apaixonada Vai, 페ia,iros Badi Apenas que foi apaixonada Que eu fico apaixonada Por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.